Nesta casa Nesta noite inteirinha Pouco me importa o quanto eu tenho que gastar O dinheiro não faz falta para mim Os meus milhões jamais vão se acabar Eu quero ver todas as damas no salão Hoje é meu dia, quero deitar e rolar Para curtir a minha fossa nesta noite Neste ambiente eu achei uma legal Quero afogar a minha amada nesta taça E dar um basta nesta vida infernal Eu vivo pra sempre o grande amor da minha vida Não é por isso que eu vou me arrastar Você é jovem, muito linda e fascinante Aqui também tem muita lenha pra queimar Neste ambiente hoje o mer vai correr frouxo Pode beber até quando aguentar Se nesta casa não tiver lugar pra todos Lá no terreiro pode crer que vai chorar Eu aposento, eu não sei lugar ninguém Nem que eu tire tudo de perna pro ar Quero mostrar que ainda meu cheque ouro Me dá o direito para deitar e rolar